Muito bem, senhoras e senhores, vamos nessa, mais uma luta agora, competição All-Stars, sexta rodada, né, temos aí o Fênix jogando de um lado de feiticeira e a Miley jogando de domadora do outro. Jogadores aí com seus equipamentos no talo, tabela de vitoriosos, nenhum deles tem derrota ainda, os dois invictos por enquanto, começa o primeiro round, tô aqui com o Fênix. A Miley vai chegando aí com a sua domadora na sucessão, lá vem o primeiro Dream of Doom, escapou ali suave, a Miley vai montando ali a distância dela confortável, deixou ali o lobo com a sequência de CCs dele, temos a primeira rigidez em cima dela, temos a erupção conectando, ela manda o lobo pra cima do Fênix, temos ali mais uma vez o lobo soltando ali a sequência de rigidez, o Fênix escapa sem problemas. A Miley vai abusando bastante ali do lobo, vai deixando ele atacando em área, o Fênix vai tentando se aproximar. Lá vem o Dream of Doom, a Miley escapa. Continuamos aí com a dança dos dois, por enquanto nenhum CC conectado ainda de nenhum dos dois lados, chegamos aí a dois minutos, o HP desce um pouquinho pros dois, nada demais. Lá vem o Dream of Doom, a Miley ali tomou um bom dano ali em cima, foi pro chão agora com aquela erupção, já 17% ela tem que puxar o escape, ela não ali acompanhou o Dream of Doom chegando, tomou um dano gigantesco, o Fênix foi pra cima, manteve a pressão, a erupção conectou. Temos aí a primeira vantagem pro Fênix. Mais um Dream of Doom, o Fênix vai de novo ali em cima. Mais uma sequência ali dos dois, o lobo fica agora fazendo aquele Void, o Fênix vai pra cima, não consegue, temos a rigidez do Fênix. Tomou um grab, lá vem a sequência e quase foi explodido. O Void malandro agora, a Miley tava no chão, o Fênix chegou perto demais, acabou tomando a rigidez. Nenhum dos dois tem o escape mais nas mãos, temos aí um minuto de combate agora, o HP desce pra 50%, meu amigo, partida crime. E aí temos... ué? Hã? O que aconteceu agora? What? O... A Miley sumiu ali, rapaz. Vamos ver o que aconteceu agora no replay aqui. Miley foi pra cima agora. Tomou a raban, cara. Ela tomou a raban inteira na cara ali. Tomou o Shift X, eu acho, inteiro na orelha. Mas é isso, vamos lá. Primeiro round então do Fênix. Vamos pro segundo round. Temos o Void, o Fênix escapa ali, vai passando. Tomou a rigidez. A Miley não consegue aproveitar a oportunidade. Mais uma vez temos ali a tentativa de rigidez da Miley com o Lobo. O Fênix puxa o Grim Reaper, mas tava longe demais. Mais uma vez o Void ali. E o Fênix dessa vez resolve... não resolve ir pra cima. Miley tentou a rigidez. Temos mais uma vez o Void. O Fênix ali vai defendendo tudo agora. O Fênix vai pra cima ali do Lobo. Os dois tentam ser sem área, sem sucesso. Mais uma vez o Lobo, o Fênix vai pra cima. Temos a erupção, a rabão. O Fênix toma a rigidez. Mas antes disso ele consegue causar um dano absurdo. A domadora novamente tem que puxar o escape. Mais uma vez aí o Fênix com a vantagem. Temos agora a rigidez. A Miley vai pra cima. Temos um Grab. Fênix vai pro chão. E com 10% ele quase foi explodido. A Miley consegue voltar rapidamente. Recupera aí a situação. Nenhum dos dois tem o escape mais nas mãos. Um minuto e meio. O Fênix ali com o HP bem baixo. Agora vai tentando se recuperar. Continuamos aí. A Miley vai se defendendo por enquanto. Já passamos de um minuto. O HP tá em 50% para os dois. A Miley tá na cautela. O Fênix vai tentando achar um espacinho. Lá vem aquele Dream of do Maroto. A Miley parece que vai começar a ir pra cima agora. O Lobo tomou o empurrão agora. O Lobo tomou o empurrão dos Hazen e Shuriken. Temos um empurrão agora. O Fênix é pra cima. Temos ali aquele agulhão. E a finalização em seguida. A Miley vacilou. Tomou ali o empurrão do Hazen e Shuriken. O Fênix não perdoa. Foi pra cima ali com pra frente F. Agulhão, erupção. O HP já tava baixíssimo. Não tinha como segurar essa. Mais um round aí pro Fênix. 2 a 0. Miss click, miss click, miss click, miss click. Tá tudo safe. Não começou muita coisa ainda. Tá safe. Até a câmera bugou agora. A sequência continua ali. A Miley continua usando o Lobo. Da melhor forma possível. Fênix, toma rigidez. A Miley tava longe demais pra aproveitar. Agora o Fênix foi passar ali na beiradinha do ataque do Lobo. Acabou tomando a rigidez. A Miley não consegue aproveitar. Ele tenta agora erupção de novo. A Miley agora tomou um dano gigantesco. Tá ali a rigidez em cima dele. A Miley resolve ir pra cima. Temos a rigidez de novo. Ela não consegue prolongar o combo. O Fênix sai ileso. Ela ficou ali relutante de ir pra cima. Demorou demais. Temos mais um engage. Foi pro chão agora o Fênix. Quase foi explodido. E mais uma vez ele tem que puxar o escape. A Miley tá conseguindo aí todos os rounds. Consegui pelo menos o primeiro CC. Tá difícil conseguir o segundo. O Fênix vai pra cima. Temos ali a Miley abusando do Lobo mais uma vez. O Fênix vai pro centro da arena agora. Recebe ali um daninho do Dream of Doom. A diferença de HP favorece ao Fênix. O Fênix puxou o buff da Awakening. Tá acudando agora. Cascudo. Vai pra cima. A Miley tenta revidar. A Miley vai pra cima. Deixou um Voidzinho. Tomou o Dream of Doom na cara. O Fênix vai passar pelo Void. Ela vai pra cima. Não conseguiu puxar o escape. Temos a rigidez. É a chance da Miley. Não conseguiu prolongar o combo. O Fênix sai ali ileso. 9 segundos pra acabar. A diferença de HP favorece a ele. O Dream of Doom chega destruindo o resto de HP que tinha. E o Fênix sai aí como vencedor. 3x0 pra ele. Uma partida sensacional, mas não teve jeito. Mais uma vez a vitória de Fênix GDA. Amém. Amém.